e salve salve galera essa é mais uma edição do almanacs coleções galera eu sou ricardo ribeiro e galera voltando aqui com mais um vídeo de aquisições tá é como eu falei vocês teriam mais partes tá de aquisições eu falei até parte 3 galera vai ter que ter parte 3 parte 4 tá é essa aqui foi uma aquisições tá no sebo diálogo e cultura galera tá só que sonhinho que eu fiz lá e não é aquela coisa né que sonhinho semanais que faz um bem danado quando a gente consegue né é a de mão quero trazer boas vindas aos novos inscritos no canal galera tá quero pedir encarecidamente que ninguém não escreveu vamos se inscrever no almanacs e coleções ó primeiramente né para tornar a coisa mais leve edições da turma da mônica manac da mônica um pouquinho jodiadinho né já sei que já pela panini são número 23 está é almanac da mônica tá muito maneirinho em ver os histórias separadas chico bem né mas mais histórias da turma é almanac da mônica número 23 pela panini a almanac do louco em que é de fogo galera galera também pinta borda com cebolinha número 2 pela panini ele porrinha vídeo um cebolinha até dizer chega né alguns clássicos né ó e ele enche o saco dele apurrinho cebolinha dizer chega né almanac do louco 2 lembra como mostrei vocês algumas edições da e-mail que eu estava correndo atrás né ela consegui que o salvage dragon tá pela e-mail da editora abriu e que a edição número 14 de eric lassin tá febre da e-mail no brasil não quero né ó eric lax roteiros desenho artinal a salvage dragon quero conseguir completar todas as edições da e-mail salvage dragon 14 agora só número 14 salvage dragão de são número 7 o limite número 7 conseguisse lotes em que lá com ela ó número 7 a levar seu número 7 salvage dragão número 3 o que são todos todas as histórias tá roteiro desenho com eric clarso né ó bem cara né de personagem no 90 edição número 3 eles são número 2 dos ravage dragão número 2 né a era nem a fase das personagens nos homens os personagens musculos e as mulheres curvas acentuado né ó tá muito show né a edição número 2 e o blog tá do polêmico roblefeld o número 2 e-mail de nossos os personagens emaccount los profetas né é isso eijos profetas tefridos é believeے calls eu já que aí eu vou Falcão Noturno, Marvel Max, edição número 47, somente para adultos, Portugal, fase da Marvel Max, setenta e poucas edições, leituras totalmente para maiores, de 18 anos, parte da Marvel Terror, Suge, Esquadrão Supremo, Império, Falcão Noturno, de Mark Gugger, Mark Guggeren, no roteiro, e Paul Gulux, na arte, história do Falcão Noturno, número 47, Marvel Max, Youngblood, número 2, Savage Drago, edição número 2, edição número 3, edição número 7, e edição número 14, e edições da Turma da Mãe, tudo conseguido, tá, no Sebo, Diálogo e Cultura, tranquilo galera, show de bola, tá, Esse é mais um vídeo de aquisições, antes de passar essa semana, tá, durante a semana, teremos, essa semana e final de semana, teremos mais vídeos de aquisições, tá, aquisições de banca, ainda voltamos a aquisições de banca no canal, tá, aquisições de servos e outros colecionáveis, tranquilo, eu vou encerrando por aqui, tá, Quero pedir que acompanhem a Mãe, coleções no Facebook, galera, tá, ative seu sininho e notificações, não perca nenhum vídeo do Mãe, coleções, e quem gostar, galera, dê seu like, dê seu joinha, vou encerrando por aqui, um imenso abraço a todos, e até mais.